... 700 quilômetros acima da terra, sobre o Japão. É uma estrutura enorme, visível do espaço. Uma ponte que atravessa o mar, com 9 quilômetros e 400 metros, a ponte Seto-Ohashi. A primeira a usar as tecnologias mais avançadas do mundo. A Seto-Ohashi facilitou imensamente a vida dos 4 milhões de habitantes de Chicoku. Em 1955, houve uma catástrofe. Uma barca afundou, levando com ela as vidas de 100 crianças que faziam uma excursão da escola. Se houvesse uma ponte, o homem encarregado do projeto foi Hideo Sugita. Ele era um líder dotado de um espírito obstinado. Ele lutou com o coração oprimido pela tristeza de perder um membro da família. Com correntes de maré rápidas, comparáveis a ventos de 70 metros por segundo, e a escuridão do fundo do mar, esse projeto de construção se tornaria o mais traiçoeiro do século. Esta é a história de homens corajosos que empreenderão a tarefa de construir uma ponte de sonho. Legenda Adriana Zanotto 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 Os dois acompanharam com os olhos a filha que partiu muito contente. Nesse dia, o mar interior de Sedo estava coberto por uma neblina espessa. Legenda Adriana Zanotto Sadako estava na cabine de passageiros conversando animadamente com seus amigos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto